O HASH11 mudou, ele vai ter uma nova composição, é uma notícia nova, eu estou trazendo para você em primeira mão Se você não me conhece, meu nome é Alan Bernat, esse é o canal Invest, já se inscreve aí no canal para ajudar o canal a crescer O canal é novo, já dá um joinha aí se você gosta desse tipo de conteúdo E vamos lá, o que está acontecendo com o HASH11? O HASH11 é um ETF de criptomoedas da HASHDEX, que é uma forma de facilitar aos investidores Para poder negociar no mercado financeiro os criptoativos Muitos investidores tem medo de abrir conta em uma corretora como a Binance, como a Bitcoin Trade O que não é tão difícil, mas algumas pessoas não se sentem confortáveis E também tem a vantagem do HASH11 dele ser um órgão regulador, ele é fiscalizado pela CVM Então você tem uma proteção a mais também no seu patrimônio investindo em criptomoedas E o HASH11 foi lançado com a seguinte composição A composição antiga do HASH11 era o maior peso em Bitcoin O Bitcoin, que é a criptomoeda de maior dominância do mercado, a mais sólida Que eu aconselho os investidores a começarem, os inexperientes Era 78,61%, mais de 3 quartos de peso no ETF Então a maior posição era o Bitcoin com 78,61% O Ethereum em 16,86% Aí vem a Litecoin, 1,58% E as outras com uma posição bem pequena O Bitcoin Cash, que é o concorrente do Bitcoin, que surgiu ali em 2017 Naquele problema da rede do Bitcoin Mas o Bitcoin Cash eu já não acho um bom ativo Então aqui desses 4 que eu citei, o Bitcoin, Ethereum e Litecoin Beleza, eu acho legal Já o Bitcoin Cash eu não acho tão bacana, mas é uma posição pequena A Shilink, que é o melhor do segmento de oráculo É uma criptomoeda que eu vejo muito potencial A Shilink eu acho uma moeda muito bacana Para negociar diretamente na corretora de criptomoedas O código dela é LINK E a última é a Stellar, a XLM Com uma posição bem pequenininha, 0,65% A Stellar também é um projeto que eu não gosto Mas essa é a composição do HASH11 Maior posição em Bitcoin Segundo vem Ethereum E depois já todos com uma posição bem pequenininha E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo Primeiro de junho, saiu a notícia que o HASH11 Ele tem rebalanceamento E a gestora, a HASHDEX Ela vai adicionar dois novos ativos Que é a Filecoin e a Uniswap, a carteira Assim totalizando oito ativos Eu ainda não tive acesso à composição Como que vai ser Provavelmente vai ser uma porcentagem pequena da carteira também Mas são mais duas criptomoedas aí no portfólio Trazendo uma maior diversificação para o HASH11 A Filecoin, ela foi desenvolvida pela Protocol Labs E foi criada em 2014 Então é uma criptomoeda aí com seis anos de mercado Sete anos de mercado É uma rede blockchain de armazenamento descentralizada E ela tem foco no usuário que busca lugar e espaço para armazenamento Então essa é a função da Filecoin E já a Uniswap, ela opera como corretora Com uma exchange descentralizada que possibilita A negociação de ativos sem intermediários E o HASH11 foi um ETF que foi lançado em uma época ruim Por que eu falo época ruim? Porque estava naquele topo, naquela euforia O Bitcoin aí na máxima, o Ethereum na máxima Todas as criptomoedas batendo aí O ATH, que é o All Time High E logo em seguida veio a queda brusca Do twist do Elon Musk Da China querendo proibir minerar Bitcoin Querendo proibir as transações E aí veio uma queda bem acentuada E você vê aqui que a performance do HASH11 Está sendo horrível Desde quando foi lançado O HASH11 já teve uma queda de 33,60% Então os cotistas que entraram no primeiro dia do HASH11 Já estão com uma perda aí de um terço do que investiram Então agora seria o momento mais bacana Para comprar o HASH11 com essa correção forte E eu venho acompanhando os fundamentos do Bitcoin Os indicadores ali, o fluxo de dormência O movimento das baleias ali As carteiras que vem crescendo Inclusive de Ethereum também vem batendo recorde Bastante indicador a favor das criptomoedas Então os fundamentos estão bons Então pra entrar no HASH11 agora Seria melhor do que quando ele foi lançado Que estava com tudo aí na máxima, no topo histórico E hoje em dia está tão fácil investir Você vê o HASH11 está em torno de R$35,36 Enquanto eu gravo esse vídeo Então ele está com preço bem baixo O HASH11 é fácil de você comprar cotas dele Você só digita o código ali na bolsa de valores Na corretora Tanto a Clear, Rico, XP Qualquer corretora você já compra O ETF do HASH11 já está aí Investindo em 8 criptomoedas Está muito fácil E a taxa de administração também é baixa Em torno de 0,3% ao ano Então é uma taxa pequena É uma taxa baixa Para quem não se sente seguro Investindo diretamente em corretora do exterior Como a Binance Que eu gosto A minha preferida A maior corretora do mundo de criptomoedas Você tem essa opção de negociar Através da P3 agora Esse ETF O HASH11 E essa mudança É recente Esse anúncio da mudança Não vai impactar muito Acredito No índice Porque vai ter uma posição pequena Com certeza O Bitcoin ainda vai ser O predominante ali Dessa carteira Mas vale ressaltar Que a dominância do Bitcoin Vem caindo ano após ano Vem surgindo várias outras altcoins Várias outras criptomoedas Que tem tido uma performance muito bacana Tem tido projetos bacanas Que vem tirando um pouco Dessa dominância do Bitcoin O Ethereum mesmo Ele já ganhou uma dominância Muito grande Desses últimos anos E já não vem sofrendo Grandes drawdowns Grandes quedas Em momentos de correção Então o Ethereum é um projeto Que está se consolidando muito Já há rumores Que o Ethereum pode passar O Bitcoin É muito difícil Mas pode acontecer Muita gente comenta Sobre essa hipótese A Ripple também Muitas pessoas gostam Eu particularmente Não sou muito fã Do projeto da Ripple Da XRP Mas também É uma criptomoeda Que valorizou Muito recentemente E a Dogecoin Que é a moeda meme Do Elon Musk Também Nas alturas A quarta De maior valor de mercado De market cap Mas então Vale a pena investir No hash 11? Será que vale a pena aplicar? Eu indicaria o hash 11 Para quem tem medo De abrir corretora É do exterior De mandar remessa Ficar investindo por conta Como você tem ali Esse benefício De ter Uma gestora Que é regulada Pela CVM Ela é responsável Pelo seu dinheiro Que está aplicado ali O hash 11 Pode ser bacana Por isso Te trazendo Uma maior segurança Para o seu patrimônio Também Trazendo mais segurança Para você Te livrando desse risco É um órgão regulado Então por conta disso Por ela ser regulada A gestora Pela CVM O hash 11 Faz sentido E a taxa de administração Também é uma taxa baixa E você já está ali Investindo em 8 criptomoedas Nem todas eu gosto Como já citei aqui Mas é uma forma De você investir Em criptomoedas Trazer uma maior diversificação Para a sua carteira E falando em diversificação Tem um vídeo Que eu lancei recentemente De como montar Uma carteira diversificada Da maneira correta Já tem aqui No YouTube Já clica lá nesse vídeo Se você ainda não assistiu Você vai ver o jeito certo De diversificar a sua carteira Da melhor maneira possível Sem sofrer grandes quedas Durante o longo prazo Então vou ficando por aqui Me diz aí Se você gosta do hash 11 Ou não Se você tem criptomoedas Em carteira Se você ainda tem medo Dessa classe de ativos Ou se você já é acostumado Com a volatilidade Nada mais te abalo Já comenta aqui Se inscreve no canal Se ainda não se inscreveu Me segue no Instagram Arroba Alan Bernhardt E abração Até mais